Aqui comigo via internet está o Major Evandro, que vai trazer informação e falar sobre a prisão dele. Major, boa tarde. Boa tarde, Holóares. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conta pra gente como é que vocês chegaram até esse homem aí na região norte. A Polícia Militar, desde que tomou conhecimento desse crime no sábado, através do nosso comando geral, se empenhou todas as equipes na busca pelo autor. Recebendo informações do nosso batalhão de Rotam em Goiânia e do batalhão Maria da Penha, que o autor, o suspeito, ele possuía, tinha aparência aqui na região norte do estado. A partir daí, o nosso batalhão, o terceiro batalhão, o batalhão Guardião do Norte, se empenhou nas buscas pelo autor, conseguindo localizá-lo nessa madrugada, próximo à Praia do Sol, aqui na cidade de Minasul. No momento do patrulhamento das equipes, ele tentou esconder o rosto, mas, felizmente, a eficiência do nosso patrulhamento conseguimos abordá-lo, identificá-lo e efetuar a prisão dele. No momento, ele não esboçou a reação, apesar de ter tentado se esconder, mas não esboçou nenhum tipo de reação contra a prisão, confessou a autoria, alegando ex-ciúmes da sua ex-companheira, e nesse momento já se encontra no presídio aqui da cidade de Minasul. Agora, ele estava na casa de parentes ou estava buscando esconderijo ainda na região? Ele possui vários parentes aqui na cidade de Minasul, ele é natural de Minasul. E aí ele estava na companhia de seu irmão, em um veículo parado, uma rodovia que dá acesso à Praia do Sol aqui na cidade de Minasul, e durante o patrulhamento, nossa equipe de patrulhamento tático, nosso GPT, conseguiu aí abordá-lo e identificá-lo e efetuar a prisão dele em flagrante ainda. Então, diante dos policiais, apesar de ter tentado esconder o rosto para não ser reconhecido, ele não reagiu à prisão? Não, de forma alguma ele não reagiu, confessou, alegou ciúmes, um relacionamento, segundo ele, conturbado, e não aceitava a separação. Agora, ele foi levado para o presídio local, vai ser transferido aqui para a região metropolitana, qual vai ser o procedimento daqui para frente? Ele passou pela delegacia aqui da região, foi para o presídio de Minasul e vai ser encaminhado para a Goiânia. Provavelmente amanhã. Então, na verdade, certamente ele vai ser transferido para ficar à disposição aqui do judiciário em Goiânia. Com certeza, com certeza. A justiça de Goiânia. Agora, ele já tinha, Major, ele chegou a dizer se ele foi para Minasul logo após atacar a ex-companheira, ou ele teria passado por outros locais? Ele veio direto. A gente até suspeita, né, que pode ter se premeditado esse crime aí. É um crime chocante, as imagens são fortes, e porque ele já tinha comprado a passagem para Minasul no sábado. Então, ele tinha comprado a passagem antes de praticar o crime. Então, pode ser que ele tenha premeditado esse crime aí, e buscando refúgio, buscando esconderijo na cidade de Minasul. Então, na verdade, ele comprou a passagem antes de atacar a ex-companheira? Sim. Então, a gente acredita que ele premeditou esse crime aí, porque ele já tinha comprado a passagem antes de praticar o crime aí, no período da manhã, aí no sábado. Ou seja, já estava prevendo esse crime, né, foi lá, comprou a passagem, foi lá, agrediu essa mulher, e depois foi para Minasul, né, achando que iria ficar aí impune. Mas, parabéns aí aos policiais, Major Evandro, muito obrigado, toda a galera do GPT também. Parabéns pelo trabalho, e agora que ele responda na justiça o que ele está sendo acusado. Muito obrigado aí pelo trabalho, parabéns, Major. Agora, nós que agradecemos a oportunidade, o Polícia Militar sempre à disposição. Agradeço aí aos policiais de Goiânia, que nos repassaram informações aqui, e agradeço também aos nossos policiais, que conseguiu tirar aí de circulação, e efetuar a prisão desse autor aí, que praticou esse crime, que chocou todo o estado de Goiás. Major, uma última pergunta, ele tem outros antecedentes? Vocês conseguiram descobrir se ele tem outras denúncias, além dessa agressão contra a ex-companheira? Não, a gente só levantou essas informações na questão da agressão à sua ex-companheira, e ele já tinha o registro, né, ela já tinha feito o registro dessas agressões, dessa ameaça aí, no tocante à conduta dele. Muito obrigado, Major. Parabéns pelo trabalho, boa tarde. Eu que agradeço, Aloazio. Tudo de bom para vocês aí, Polícia Militar à disposição. Muito obrigado. Minassu, sabe, bacana estar lá acompanhando a gente também. Tem uma coisa que eu sempre, e eu falo isso, gente, porque eu já falei isso outras vezes, há muito tempo que eu venho acompanhando, já fui voluntário em SEVAN, já acompanhei muito o Consulio Lunasa nessa luta em defesa da mulher. Muitas vezes, e aí ficou alerta para você, mulher, muitas vezes mulher que tem emprego, que tem família, que tem casa, acaba se relacionando com esses homens que querem uma, na verdade ele quer uma empregada, ele quer uma moradia, esses homens que aparecem na vida das mulheres, e normalmente o quê? Mulheres que já estão com a vida do ponto de vista financeiro estabilizada, mulheres que têm casa, mulher que já... Então, na verdade, assim, esses trastes aparecem na vida de muitas mulheres. Então, você mulher, fique atenta, não leva para casa não, namora dois, três, quatro anos, mas não leva para casa não, não leva para morar com você não, porque esse tipo de gente só traz problema na maioria absoluta dos casos.